Cidade de Combinado galera Combinado, não dá hora o nome da cidade Então tá Combinado A última vez que eu passei aqui com a esposa Tinha uma tenda aqui da galera da pandemia Medindo a temperatura Agora acredito que deve estar mais tranquilo por aqui Foi no ano passado também Setembro de 2020 Divisa Tocantins Goiás 7 km Cidade de Campos Belos No Goiás Campos Belos no Goiás Cidadezinha grande até viu galera Campos Belos Tem até faculdade A última vez que eu passei aqui A cidade inteira tava sem energia E minha moto tava quase na reserva Fui abastecer um posto na saída da cidade Monte Alegre de Goiás Cidadezinha de Monte Alegre de Goiás Tocantins Goiás Tocantins Goiás Saindo aqui de Monte Alegre de Goiás Vamos acelerar aqui Estamos a... Deixa eu ver aqui 368 km de Brasília Passar ali na chapada, desviadeiros, tirar uma foto São as fotos qualificadas E hoje a gente vai pousar na casa do parceiro Francisco de novo Se Deus quiser Aí nós vamos de boinha, devagar Porque ele só chega em casa acho que 6, 7 horas da noite Vamos no sapatinho Vamos embora Chegando aqui moçada no postinho que eu parei da outra vez com a esposa Vamos dar uma parada aqui que nós já estamos rodando a mais de 220 km sem descer da moto Tá doendo tudo, pescoço, traseiro, pernas TUDO, TUDO E também tem que abastecer que a bichinha já tá com meio tanque Esse postinho aqui eu acho muito top, mano 6,39, tá bom Eu acho que deve ter um adesivo meu ali Não sei se tinha acabado os adesivos quando eu passei aqui É né Abastecer aqui galera, tomar um café e a gente já segue viaja aí Valeu Paradinha aqui galera, no posto na cidade de Teresina de Goiás Pra dar aquela refrescada legal Tomar um energético aqui o rapaz E eu Falou que pra acompanhar meu ritmo tem que ser na base do energético Porque ele disse que em vez de sangue eu tenho Red Bull nas vezes Aí ó, posto top aqui galera Eu, meu negócio é café com leite né Já sou velho na verdade Ele diz que eu sou novo, mas eu sou velho Só tomo café com leite Mas vamos que vamos galera É isso aí Tamo a 260km de Brasília Daqui a pouco tamo lá, se Deus quiser Valeu Tamo junto Saindo aqui ó, do postinho galera Eu esqueci o nome Posto sensacional mano Acho que é posto Teresina Top demais esse posto aqui Pastelzinho que a menina vende ali É muito bom velho, muito bom Comi 3 pastéis Tomei 3 café com leite É bom demais Agora vamos subir a serrinha aqui E marcha Daqui a pouco nós estamos no Distrito Federal aí Se Deus quiser Cidadezinha aqui de Teresina de Goiás Agora são 11h45 ali Na minha moto tá falando que é meio dia né Vamos embora Teresina de Goiás Boa viagem Valeu Teresina de Goiás Quem sabe um dia eu passe aqui de novo Achei que não passava mais, passei de novo né A vida da gente é muito louca Você nunca sabe Onde você vai estar daqui um ano Daqui seis meses É Sensacional Então simbora galera Simbora Aqui galerinha Já estamos no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros Um ano depois E olha onde eu estou de novo Chapada dos Veadeiros Passei aqui com a patroa Paramos lá na frente ali Tiramos umas belas fotos E cá estamos nós de novo Vamos que vamos Sensacional demais aqui a Chapada dos Veadeiros Aí manos Aquela paradinha top Que eu parei aqui da outra vez também Paralelo 14 Da última vez o rapaz explicou aqui O que era esse Paralelo 14 Só que agora eu não lembro né Mas é alguma coisa da hora aí Acho que ele falou que tipo É uma linha que fica Reto com o Peru Alguma coisa assim né O Daniel foi embora Era para parar aqui Para tirar umas fotos Olha lá ó Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros Top galera Top demais aqui Paralelo 14 Agora eu vou tirar umas fotos aqui E já vou seguir É isso aí meu povo Tirei aqui as fotinha No marco aqui do Paralelo 14 Agora eu vou ver se eu acompanho o doido aí Que ele sentou a bota Quase caí ali Foi embora Foi embora Simbora Aí galera Olha que visão sensacional Aqui da Chapada dos Veadeiros Lá o fundo é a cidade de Alto Paraíso de Goiás E aqui Os nossos olhos podem contemplar essa maravilha É bonito demais É bonito demais Olha lá o garfo Acho que é um gavião Um carcará Sei lá Sei que é da hora E o vento aqui está grande Se vacilar vai por Sai para o canto aqui Pensa numa das estradas mais top Que eu já andei É essa daqui Uma visão sensacional E o asfalto é um tapete Tapete Macio Top Top Simbora Cidade de Alto Paraíso de Goiás Olha nós aqui de novo Meu povo Deixa eu baixar o volume aqui Senão vai cortar a minha monetização dos vídeos Curtindo aquele sonzão aqui de Rio Negro e Solimões De São Paulo a Belém Mas infelizmente eu não posso colocar para vocês ouvirem Que é o YouTube tesoura Mas é bom demais O sertanejinho é bom As vezes a galera fala O cara é de um motoclube E curte sertanejo Cara Você fazer uma viagem de 5, 10 mil quilômetros Ouvindo só um estilo de música Você não aguenta Tem que ser meio eclético Só não curto funk Não tenho nada contra quem curte Mas Não faz muito meu estilo não Né Mas Eu tenho um gosto bem variado aí por música Porque Senão fica chato você ouvir só uma música só Um estilo de música Eu escuto rock, sertanejo MPB Aí ó Chapada dos Readeiros Volto sempre Simbora meu povo Simbora meu povo